Yo Zalunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. Hoje a gente vai comentar sobre uma treta gigantesca que aconteceu no Twitter, uma treta irresponsável demais e que, cara, independente do que realmente aconteceu, porque a gente ainda não viu o final dessa história, mano, você vai ficar perturbado com o que eu vou contar pra você. Se gostei é muito importante, então já deixa ele no começo do vídeo, porque esse vídeo vai ser pesado, não esquece de se inscrever no canal do Professor. E, cara, lembrando, o YouTube tem várias restrições pro discurso que a gente pode fazer aqui. Então, eu vou ter que mudar algumas palavras pra evitar que a gente tome algum tipo de restrição. Não tô fazendo piada, não tô tentando tornar esse tema mais leve do que ele realmente é, só tô querendo evitar mesmo que o meu canal seja derrubado pelo próprio YouTube, beleza? Então vamos lá. Vamos lá juntar três personagens nessa história que acabaram, né? A reunião desses três personagens é desastre, basicamente. Uma garota com problemas, um garoto na friendzone e um criador de conteúdo irresponsável. Esses três juntos deram uma merda federal. Então vamos lá. A gente começa essa história com a Ryoro. A Ryoro é uma garota do Japão. Ela não falava português, mas ela tinha muitos problemas sociais, ela era muito isolada, ela não tinha amigos, ela se sentia muito mal. E através do Twitter ela começou a conhecer outras pessoas e ela começou a engajar muito com a comunidade brasileira. A Ryoro começou a aprender português, inclusive eu não sei se ela tem o português fluente, eu imagino que tenha. E aí ela foi aprendendo, conhecendo pessoas aqui do Brasil e coisas do tipo pra tentar lidar melhor com a sua depressão, pra conhecer pessoas melhores e coisas do tipo. Até aí tudo bem, a internet fazendo algo muito bom, a internet sendo muita gente boa, correto? E aí beleza, um cara aqui do Brasil, um garoto, acabou se apaixonando pela Ryoro e começou a gostar muito dela e coisas do tipo ao ponto de que ele se tornou tipo o inner circle dela, né? Nossa, não acredito que eu estou falando inglês no meio das palavras em português. Tá vendo o cartunizando que você fez comigo? Sei, brincadeiras à parte. Então o que aconteceu é que ela começou a fazer parte daquele círculo interno ali de amizades dela, começou a ficar muito próximo e coisas do tipo ao ponto de que ele resolveu se declarar pra ela. Mas ele não ia se declarar pra ela através da internet, mas pessoalmente. Então ele saiu do Brasil, foi para o Japão pra se declarar pra Ryoro. Só que quando ele se declarou pra ela, ela não compartilhava o mesmo sentimento basicamente. Tipo, ela gostava muito dele, era uma pessoa muito importante pra ela, só que talvez ela não se sentia preparada pra ter uma relação, porque ela tinha muitos problemas no momento, certo? Então depressão, outras coisas, mas isso talvez não era a coisa que ela estava procurando. Ela estava procurando mais sentir uma estabilidade emocional pra tentar buscar isso. Tanto que sempre deu a entender, né, nas postagens dela, que ela realmente gostava muito dele, ao ponto de ser apaixonada por ele, de não querer ver, por exemplo, ele com outra pessoa. Que isso já fica meio possessivo, mas mostra que isso poderia se desenvolver até, a se tornar uma relação mais pra frente, né, caso ele esperasse por ela ou alguma coisa do tipo. Porque ela gostava dele, mas ela não se sentia preparada pra ter uma relação. É muito importante as pessoas entenderem isso, porque às vezes as pessoas não estão prontas pra desenvolver relações, entendeu? A gente fica falando de zoeira de friendzone e coisas do tipo, mas não quer dizer que aquela pessoa, ela te odeia por você estar na friendzone. Na verdade, muito pelo contrário, né? E, tipo, nesse caso foi uma situação bem complicada. Aí, beleza, né? Obviamente, muitas pessoas começaram a zoar o garoto. Ah, seu gado, você foi lá pro Japão pra você ficar com a garota. Que porra é essa? Onde já se viu? Nossa, meu Deus, que cara otário, né? Primeiro, né, tipo, o cara foi pro Japão. Pô, mano, o Japão deve ser um lugar maravilhoso de se morar, né? Independente de você estar na friendzone ou não, você tá no Japão. E, pô, você tá num lugar bom pra caramba. Lá tem segurança, a galera ganha bem, você pode comprar jogo barato e muitas outras coisas, né? Então, eu acho que só nisso já é uma vitória muito grande pra pessoa. Mas tudo bem. Então, o garoto foi lá pro Japão, se declarou, ficou, continuou sendo amigo dela, ficou muito próximo dela. E as pessoas começaram a zoar muito. Aí, tem várias páginas do Twitter que vocês devem conhecer muito bem, né? Que são aquelas páginas que fazem aqueles memes pesados, que fazem aqueles memes de cheat post. Que eu gosto bastante de memes de cheat post, mas eu noto que muitos deles vão além. Tipo, parece que tem um meme que é engraçado e parece que tem aquelas pessoas que só querem fazer postagens porque elas querem ser tóxicas e fazer humor, entre aspas, né? Tipo, a galera que fazia aqui vídeos no YouTube postando fotos do cara do bigode lá, alemão, achando que era humor, sendo que não tinha nada de humor naquilo. Era só um negócio pra chocar as pessoas e mostrar como eles eram revoltosos. Então, tem muitos adolescentes que passam por essa situação. E algumas páginas, elas condensam esses adolescentes especificamente. E aí, foi justamente, né? Que uma dessas páginas, que no caso é do Erg Baguncinha, né? Ele acabou fazendo algumas postagens aí, zoando o garoto e coisa do tipo. E tudo bem que, a princípio, parecia algo extremamente leve. Era só ele fazendo umas zoeiras chamando o cara de gado, a princípio. Só que, obviamente, as pessoas que seguem ele, que são muitas pessoas, começaram a atacar a garota. Começaram a ir lá falar coisas. Tipo, as pessoas vão xingar, vão falar porcaria. E ainda mais, você nutre, né? Pessoas tóxicas ao seu redor. E aí, essas pessoas começaram a passar do limite, obviamente. E aí, começaram a atacar a garota, falar que ela tava zoando o cara, chamando ela de cuié e outras coisas mais. O básico que a internet costuma fazer. E como a garota já tinha problemas e outras coisas mais, ela acabou indo de arrasta pra cima. Lembrando, né? Que eu sei que essa palavra é zoada, mas eu acho que vocês vão entender o que é, visto que eu não posso falar o que é de verdade, porque senão o YouTube vai me dar uma restrição, né? Então, ela foi de arrasta pra cima por causa de toda essa pressão, né? Das pessoas que ela gostava, que ela tava ali. E as pessoas fizeram ela se sentir culpada por o cara ter ido ver ela. Fizeram ela se sentir culpada por ela estar na internet. E fizeram ela ser hateada justamente no ambiente que ela se sentia segura. Então, ela foi de arrasta pra cima porque ela já tinha um monte de problema. E aí, depois, né? A galera falou, eu não consegui encontrar a postagem ou a mensagem que o Erg falou sobre isso. Mas, supostamente, numa live, ele teria dito que ela tinha mente fraca, que ele não tinha responsabilidade do que aconteceu. Eu acho que é extremamente irresponsável da parte dele falar uma coisa dessa e também de falta de empatia gigantesca com o outro, né? É uma coisa que somente um psicopata falaria mesmo. Um psicopata que, bom, enfim, geralmente, pessoas que fazem esses memes pesados, postam essas coisas, geralmente não têm empatia pelo outro mesmo, não. Eles postam pra chocar, na maior parte das vezes. E nesse caso do Baguncinha, né? Que ele, justamente, teria supostamente falado isso. Não sei se é verdade, mas, de qualquer maneira, achei bem pesado essa fala, né? E aí, ele fez um pedido de perdão. Esse aqui, que eu tô vendo pra vocês. Eu não consegui ver a mensagem oficial, então eu vou ver através desse review que a galera fez, né? E eu vou ler só as mensagens, né? Eu não vou pegar e ver aqui as respostas que o cara deu. Eu ia esperar o moleque responder, mas eu vou escrever aqui exatamente o que eu falei na live momentos atrás. Primeiro de tudo, eu não fui o único a fazer esse tipo de post, porque tinha uma pá de quotes antes meu, mas a pica caiu pra mim, né? No caso, né? Ele tá tirando a responsabilidade dele. A partir do momento que você entra numa treta, numa discussão, num meme, pra gastar outra pessoa, independente, você é responsável pelas coisas que podem acontecer a partir dali. Porque, veja bem, um cara que tá zoando, que tem 100 inscritos, beleza, mas um cara que tem 40 mil é um peso completamente diferente, entendeu? Então, você tem que se identificar como criador de conteúdo que tem influência sobre as outras pessoas, independente de você querer isso ou não, sabe? Então, a responsabilidade é toda sua sim, porque independente do que você fez ou de qual foi o contexto, o resultado foi esse e, bom, será que você foi, influenciou isso diretamente? Quem sabe. Em nenhum momento eu estava tentando atacar a mina ou qualquer coisa do tipo, eu estava gastando moleque mesmo, igual todo mundo, beleza. Tá todo mundo chutando uma pessoa, se você vai chutar essa pessoa também, né? Isso te faz menos cruel com aquela pessoa que tá morrendo no chão? Não. Mas vocês não vão assumir, então, né? E sim, ela era uma pessoa pública, assim como eu. É, aham. Pra quem tá perguntando e não sai procurando no Twitter de ninguém aparecendo na TL. Em nenhum momento eu xinguei a mina, mandei ela fazer isso ou aquilo, visivelmente estava comentando e só isso. E não mandei ninguém atacar ou algo do gênero. E não, eu não tenho controle de 40 mil cabeças que me seguem aqui, como ninguém tem fora o que o tweet aparece pra quem não me segue também, beleza. Dando a entender que ele não é responsável pelas pessoas que ele tem, que ele nutriu nessa página. Que é algo que as pessoas geralmente usam muito, né? É aquelas pessoas que, sabe, elas estão sempre passando do limite, mas chega num momento lá da treta e simplesmente cai fora, a culpa é das pessoas que estão ao redor. Me desculpa, Lucas, não consegui falar, que no caso é um amigo dela, falar contigo agora, mas hora ou outra eu consigo, porque você é a pessoa que eu mais devo satisfação agora, porque mesmo não sendo culpa minha, mesmo não sendo minha intenção, eu senti ódio a ambos. Tá, então ele acabou de admitir aquilo que ele disse lá em cima que não, né? Dito isso, continuarei fazendo minhas lives usando o Twitter e tudo mais. Acho o pai abrir live ou jogando ouvindo pagode depois disso, então deixa tudo passar. A galera que fica nervosa escreve, tipo, tudo torto também, né? Deixa eu falar com o moleque e a vida que segue. Não vou falar quem me conhece, sabe, quem me conhece, sério, sem meme. Porra, mano, parem de usar essa porra. É, tipo, o que o cara escreveu aqui? Meteu essa? Porque cada um tem sua própria consciência, mas quem atacou ela diretamente xingando e pipipopou, depois apagando sabe muito bem, mas é isso aí. Eu vou ficar bem, estou em paz, foi só mais um que comentou, mas caiu tudo em cima de mim. Tamo junto. Bom, como eu disse, a responsabilidade é dele também. Até porque ele tem muito mais responsabilidade por ser um criador de conteúdo que é maior, né? Só que aí tem a atualização dessa treta, né? Alguém começou a fazer ali, sabe, um CSI. Sempre tem alguém que faz aquele CSI maroto pra descobrir o que aconteceu. E supostamente essa pessoa estaria no Japão também. Então, a pessoa primeiramente foi pesquisar o que estava acontecendo, foi ver ali se tinha notícia de alguma pessoa que teria arrasta pra cima nos últimos tempos ali na região onde supostamente a Rioro moraria e coisa do tipo. E nada de chegar a informações, porque ele realmente se preocupou com a situação. Enquanto isso, estava todo mundo caindo em cima do Egg, falando que ele tinha que ir de arrasta pra cima, que se encontrasse na rua ele ia encher ele de porrada, ia dar tiro nele e coisa do tipo, ameaçando todas as gerações da família dele. O que também é outro problema, porque veja bem, uma pessoa cometer um erro não faz com que você seja isento de cometer um erro em cima daquela pessoa, entendeu? Isso só mostra como você também é uma pessoa tóxica e ruim, porque tem muita gente que é covarde e só vai atacar as pessoas que estão embaixo, ou as pessoas que supostamente estariam erradas, que no caso é esse ponto aqui do Egg. Então, você pegar e ficar falando que o Egg tem que arrastar pra cima, porque ele fez essa merda que ele fez já, faz com que você seja tão errado quanto ele. A diferença é que o Egg tem 40 mil pessoas e você não, mas você estaria na mesma posição que ele e você mereceria passar pela mesma situação que ele. Então, é uma grande hipocrisia você mandar esse tipo de mensagem, mas eu entendo que você esteja puto e eu também fico com essa situação e a gente quer ver justiça. Como é o caso desse cara que foi lá e foi pesquisar e até mesmo entrar em contato com a polícia do Japão. A partir do momento que ele começou a entrar em contato com a polícia do Japão, aí a Rioro, entre aspas, reviveu. E aí que entra a parte que virou mais meme ainda, as pessoas pegaram isso e começaram a fazer piada na internet, que, sei lá, ela saiu da cova, outras coisas mais, né, por causa disso. E aí a gente tem aqui, ó, tipo essa mensagem aqui, ó. Hum, hum, deixa eu ver se eu posso ler a mensagem, né. Aqui, ó, vou mostrar a mensagem oficial pra vocês, ó. Pessoas, atualização, o Brian tinha, isso depois do cara falar que é na polícia, né. O Brian tinha me falado que ela tinha falecido, mas acabou de mandar uma mensagem dizendo que ela está no hospital. Me desculpe pela informação precipitada, foi a informação que eu recebi e entrei em pânico. Eu sei que as pessoas vão me xingar e estou pronto pra isso porque foi culpa minha, mas eu peço por favor que orem por ela agora. Lembrando que essa mensagem foi postada depois, né, que o cara iria entrar em contato com a polícia, né. E aí muita gente começou a falar sobre essa questão. Por quê? Porque essa questão descredibiliza o próprio perfil, especificamente. Primeiro porque o cara, ele tem acesso ao perfil da Rioro pra postar essas coisas. E segundo que ele supostamente estaria no Japão e a partir do momento que alguém fala que vai entrar na polícia ali, isso pode aferrar com ele, né. Fazer com que ele seja extraditado de volta pro Brasil, sei lá, alguma merda assim. Ele meio que foi lá e fez outra postagem falando que não tem nada a ver. Então, tipo, fica a questão. Será que a Rioro está no hospital ou não? Independente de as pessoas estarem fazendo piada ou não, falando, tomando a... Caraca, quase que eu fui, quase que eu fiz aqui de novo, cara. Usar a palavra em inglês no meio da... Meu Deus, eu tenho que parar com isso pra ontem. Então as pessoas estão fazendo, né, essas ideias, tendo essas ideias de que ela é fake e coisa do tipo. Calma, porque até o momento que a gente tem de informação é que ela haveria tentado arrastar pra cima, mas ela está no hospital sendo cuidada, medicada e coisa do tipo, depois de passar por toda essa situação. E não muda também tudo o que aconteceu. Porque lembrando, tipo, independente de ser fake ou não, o que aconteceu é que você tinha uma pessoa que estava passando por problemas e essa pessoa acabou sendo atacada pela internet, por criadores de conteúdo que estariam, entre aspas, criando o seu conteúdo e essa pessoa, obviamente, estava fragilizada, passando por uma situação muito ruim e pode ter aí quase perdido a sua vida por causa da internet. Não é a primeira vez que isso acontece, é uma irresponsabilidade gigante que as pessoas têm, não existe moderação pra esse tipo de coisa e não existe bom senso pra esse tipo de coisa, seja pra canais de YouTube ou criadores de conteúdo do Twitter. Porque a maior parte dos criadores de conteúdo são sociopatas ou psicopatas que não se importam nem um pouco com o outro e somente com as suas visualizações, com seus likes e com outras coisas mais. E essas pessoas acabam aglutinando um grupo de pessoas tóxicas ao seu redor que acabam incentivando cada vez mais esses excessos, essas coisas que ficam muito aparentes. Algumas redes sociais, como a Twitch, banem alguns criadores de conteúdo que fazem esse tipo de coisa, mas o problema não está nos criadores que têm milhões de seguidores, mas nos criadores pequenos, como é o caso do próprio UERG, que no caso, geralmente, a plataforma caga pra esse tipo de criador de conteúdo, né? E lembrando também que muitas vezes esses criadores não fazem nem por dinheiro, porque eles são tão pequenos que eles não recebem nada. E aí os caras acabam sendo tóxicos e fazendo coisas e afetando a vida de outras pessoas por zero reais, simplesmente pra ganhar visualização e like. Então, independente de como se resolver esse caso da Rioro, eu acho que o que aconteceu mostra como, tipo, a internet foi tóxica nesse ponto, tanto com o UERG de ficar falando coisas pra ele, quanto pelo próprio ponto da comunidade do UERG ter atacado outras pessoas. E talvez, inclusive, as próprias pessoas que sigam ele, que já tem esse teor de tóxida, sejam as pessoas que estão atacando ele justo porque ele demonstrou fragilidade. Porque essas pessoas, elas sempre vão no pé de quem tem fragilidades, né? Eles vão atacar quem tá com algum problema, porque eles são como se fossem zumbis, entendeu? Eles vêm ali, o cara sangrando, e eles querem devorar essa pessoa a todo custo. E tem que tomar muito cuidado pra você não cultivar esse tipo de like, não cultivar esse tipo de visualização. Porque é como eu tava vendo no episódio do Simpsons, onde o Homer cortava um pedaço do dedo e fritava e comia. Então é a mesma coisa, você tá se autoconsumindo, não existe uma pessoa na internet que tenha cultivado uma comunidade dessa que tenha tido bons resultados no final. Visto que, no caso do Erg, ele é pequeno demais e já deu ruim pra ele. Imagine só se ele fosse maior. Ele teria conseguido, sei lá, um cancelamento muito mais absurdo, ser destruído de uma maneira muito mais absurda. Então é preciso ter muita responsabilidade na hora de você cultivar o seu público e não agir de forma tóxica, se blindando pela internet, né? Pela anonimidade da internet e também pelo fato de você não ter controle das pessoas que você tá chegando. Eu sou um exemplo de criador de conteúdo antigo aqui na internet que atinge milhões de pessoas, que inclusive já tô há nove anos fazendo o meu canal, vai fazer dez anos agora em maio, e eu não cultivei uma comunidade tóxica, minha comunidade é super gente boa, minha comunidade é super solícita e eu tenho responsabilidade porque eu me preocupo muito com o que a minha comunidade pensa, faz como que eles agem, coisas do tipo, evito trazer temas pesados no meu canal principal e coisas do tipo, porque eu sei que isso vai virar contra mim lá na frente. E a minha comunidade nunca me decepcionou, mesmo estando dentro da comunidade League of Legends, que é uma das mais tóxicas do mundo. Então é muito importante ter um pouco de responsabilidade como criador de conteúdo, como pessoa, porque a gente não tá lidando com um nome ali ou com um avatar, a gente tá lidando com pessoas e no final das contas o garoto que foi pro Japão se deu bem no final, porque o Japão é muito melhor que o Brasil, pelo amor de Deus, né? Então, tipo, sei lá, é inveja que os caras têm pra ficar falando merda assim? E sobre o relacionamento da Ryoro, as pessoas têm que pegar e respeitar mais os tempos que as pessoas têm pra dar, mano. Tipo, a pessoa não quer ter um relacionamento agora porque ela tá fragilizada e tem aquela pessoa que é tipo um abutre, que tá em cima o tempo todo e ainda se vitimiza dizendo que a culpa é da outra pessoa por não estar namorando ela. Sabe, é um absurdo esse tipo de coisa. É nojento, na verdade, e é lamentável que muitas pessoas estejam com esse pensamento, né? Mas é aquilo, né? A internet é um lugar de pessoas problemáticas, infelizmente. Bom, tá aí o vídeo sobre essa treta resumida pra vocês. Eu espero não ter faltado alguma coisa, ter coberto aqui bem pra vocês de forma respeitosa. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E em relação ao ódio e outras coisas, sempre vou me posicionar contra isso porque ódio é sempre errado, sabe? E que caso a Ryoro seja uma pessoa real, que ela se melhore, que ela consiga voltar, que ela consiga melhorar da sua depressão, que ela receba apoio, que ela precisa urgentemente. E caso ela seja um fake, que esse cara seja banido da internet porque esse tipo de brincadeira não é legal de se fazer. Mas lembrando, né, que tipo, existe uma timeline de eventos, né? Onde começa com essa garota postando e depois com o cara pegando as postagens dela pra zoar. Então, no caso, eu não consigo imaginar alguém mastermind o suficiente pra pegar e pensar e fazer isso lá atrás, sabe? Pra lá na frente pegar e atacar um criador de conteúdo específico, como se ele fosse morder uma isca. Eu não consigo imaginar isso. Mas óbvio que tem muitas pessoas falando sobre isso, né? Gerando essas teorias e gerando mais hate pra garota ainda, né? Nesse momento eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer é ela deletar o Twitter. E é meio triste você pensar que essa seria a resposta mais segura pra ela no momento. Muito obrigado por assistir esse vídeo e um grande beijo e um abraço e um abraço e um abraço. Obrigado por assistir esse vídeo e um abraço e um abraço e um abraço.